Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, prazer, pra quem não me conhece meu nome é Richard Dubovic, tá aqui no Instagram, me segue lá e eu faço vídeo react. E o vídeo react de hoje são as minhas favoritas em uma parceria incrível com a Vivo, Tasha e Tracy, né, claro num projeto Telas Pretas, ela está junto com a Lini Warling não sei se é assim que se fala, a Lini, gente, é uma das entregantes do antigo Rouge que a Tasha até falou que ela era super fã, eu também era super fã do Rouge uma vez eu encontrei a Karen no mercado, surtei o pequenininho, chorei, doida, louca enfim, o nome da música chama Nosso Reflexo, é hashtag futuro vivo quando elas gravaram assim, vindo no Instagram, eu fiquei tipo uou, muito look legal, muito cabelo, fizeram tranças pelo teaserzinho também que elas já soltaram lá no perfil da Vivo tá um sabor incrível, incrível, incrível tudo que as meninas fazem, tá, Tracy, gente, eu sou meio assim, suspeita pra falar é bom, é bom, as gatas têm visão, as gatas têm RF, elas são heavy é incrível, se juntou a Lini com a Vivo, então deve estar maravilhoso bora reagir? Bora! Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreva, me ajuda nessa deixa seu like se você gosta de vídeo react e também um comentário de algum vídeo que você quer que eu faça nossa, Nosso Reflexo, tá no canal da Vivo muita coisa, é um projeto tela preta, gente vai, Tasha Trace, Aline Warley em Nosso Reflexo bora? Tô ansioso sei que vai vir pedrada é pedrada atrás de pedrada, bora Vivo apresenta Aline Warley Tasha Trace exigida por Sissi Gigi parece que é a Trace, não é a Tasha falando é a Trace wow lindas a melodia a arte preta é libertada nem que poesia vindo dos cientos dentro dos peitos beleza que transborda e vem de dentro derrame floresta em cada beijo em cada casa arrepiado já ó o o resiliência é um muito bom os looks, gente tem another place ali embaixo ai Trace, linda uou ai linda uou a Lini canta muito linda a Lini nossa a edição tá muito incrível ai ai gente esse brinco dela nossa A maquiagem perfeita também, hein, gente? Caraca! Bora construir cada parede, o que foi moldado, yes! Yes! Uou! Como eu disse no começo, eu sou suspeita pra falar. Tudo que a Tati For está envolvido pra mim é de outro nível. Já é coisa boa de verdade. Mas eu, tirando essa parte assim, que eu sou a cadeirinha dela. Eu amei, muito incrível. Eu gosto muito desse estilo. Super atual, né, gente? Uma coisa bem orgânica, uma coisa bem construída. Os looks, vocês viram, com muita sobreposição. Muito incrível. Amei. Os versos delas incríveis. Nunca imaginei uma parceria de uma antiga rouge com o Tati Tracy. Isso é muito legal. Obrigado, Vivo. Obrigado por esse projeto. Meninas também, eu amo vocês. Amei. Agora, eu disse você, o que achou de nosso reflexo, a Lina e o Riley, junto com o Tati Tracy. Ninguém menos do que elas. Deixa aqui seu comentário. Deixa o comentário também de algum outro vídeo que você quer que eu faça. Convido vocês a assistirem aqui um pouco mais do meu canal. Gente, aqui eu tenho de tudo. Alguns lançamentos de coisas que eu gosto, de coisa que eu... Hum, parece que é bom. Vou começar a ver. Não só pedido, entendeu? Gosto de mostrar pra vocês eu conhecendo também coisas novas. Então, aqui tem um pouco de tudo. Vou deixar aqui o último da Tati Tracy, que eu amo tanto pra vocês assistirem. E não esquece também de se inscrever e deixar o like. Até mais! E não esquece também de se inscrever e deixar o like.